Espírito, alma e corpo, fico a Ti, Senhor, como hoje a verdadeira em meu coração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, no céu do céu, sei lá, sou Teu, ó Jesus, Cristo, eu sempre me conto, eu quero a Tua graça contigo, sempre sou, Espírito, o divino e a promissão, sedenta a alma pede, te assenta o som. Então, a gente vai ter aqui mais um ritmo de valsa, né, vamos lá, mesmo ritmo que a gente já tem mostrado em canções anteriores da A. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A base do ritmo é essa, sendo que a gente vai sofrer algumas mudanças dessa base, ou seja, alguns cortes. Porque você, quando você vai aprender a tocar uma canção, uma das coisas mais importantes, não vou dizer que é a única coisa importante, mas é uma coisa prioritária você aprender o ritmo. Então, vamos supor, o ritmo de valsa, ele é um pouquinho técnico, ele não é um ritmo muito simples, mas ele não é um ritmo impossível de se aprender. O mais desafiador do ritmo de valsa é você saber administrá-lo. Então, tipo assim, eu começo já esse ritmo, já cortando o tempo. Então, eu vou ensinar pra você o ritmo assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó. Esse é o formato original de um ritmo de valsa, que você precisa aprender. Mas, em algumas canções, você vai ter que cortar esse ritmo, ó. Nessa canção, você vai ter que fazer isso, ó. Já vou cortar aqui. Já vou sair do sol. Vou parar pra cima. Ó, fé, ó, fé, ó. Nesse ó, fé, ó, fé, ó. Eu vou parar pra cima e já vou pro fá. Ti, ó. Ti, eu cheguei no fá. Ti, sem, ó. Então, ou seja, no final de algumas frases, você tá ali executando a palavra, cantando a melodia, no caso. No final, quando você usa, por exemplo, nessa música aqui, o formato dela vai ser o seguinte, quando chegar no final da frase, você vai manter o ritmo completo. Oferta a ti, sem, ó, sem, ó. Viu? Aqui vai dar pra você aplicar com calma o ritmo completo. Aí você vai pra outra frase. Como, ó. Oxe, ó. Aqui já não vai dar. Então, o que você vai fazer aqui? Como, ó. Ó, e cortar aqui, já lá na mão esquerda, que é o acorde, mudar pro acorde fá. Como, ó, xa, vê, ó. Mesma coisa no fá. Vê, dá. Já sai, vai pro sol. Aí no sol você completa. Vê, dá. Aí volta pro dó, cortando também. Em, ó, em, ó. Lá, sal. Cortando no sol também. Sá, já. Volta pro dó completo. Já, ó. Qual é a velocidade que você vai aplicar esse ritmo de valsa nessa canção? Exatamente essa velocidade rápida que eu estou fazendo aqui, ó. Deixei aqui o afinador ligado. Agora que eu vi que tava ligado. Tá? Então, eu vou mostrar, dar uma atenção maior a essa questão de velocidade na parte agora do refrão, tá? Pra gente não ter que tá voltando e repetindo e ficar um vídeo cansativo. Vamos lá. Ó. Orulação de amor. Você pegou o ritmo? Pega primeiro. Não... Pega esse vídeo, mas não... Já fique indo pros próximos minutos do vídeo. Sem que você pegue as informações que estão nos dois primeiros minutos com excelência, com segurança. Porque senão a pessoa vai pegar e vai dizer assim, eu não consegui aprender a tocar essa canção daquela forma um pouco mais técnica no vídeo. Só vou conseguir se for presencialmente. Mas por quê? Por causa disso. Porque a aula presencial, o professor não passa tudo de uma vez pra você. Ele passa algumas etapas. Espera que você, durante aqueles seis dias da semana, pegue pra na próxima aula ele dar continuidade. Mas no vídeo não. A gente tem que fazer tudo de uma vez. E aí, geralmente, na aula online, a pessoa já quer pegar tudo de uma vez. Então tem que pegar passo a passo. Então vamos lá. Eu tô... Ó, devagar primeiro. Eu tô... Ó, já interrompi aqui o ritmo. Pra eu já ir pro acorde fá. Adeus. Ó. E aqui no fá eu vou cortar também. Adeus. Com o sa... Aí, lembra no que eu falei? No final de cada frase, no final de cada palavra, eu completo. Com o sa... Em... Parei aqui e ataco pro fá. Em... Cristo... Eu passei pelo fá aqui, porque eu já tenho que ir pro sol. Viva o... Tá... Completo. Ó, dez... Aqui vai ser algo muito lindo que tem nessa música, que é o maravilhoso dessa aula, que é uma aula um pouco mais completa, pra você aplicar os acordes pra fazer uma técnica mais bonita no executar de tocar essa canção na sua igreja, porque aqui vai ter uma sequência do acorde. Fá maior, Mi menor, Ré menor, Dó e Dó. Aí, logo em seguida, vai ter o fá de novo, o Dó e o Sol e o Dó pra terminar a música. Então, vamos lá. Ó, dé... Ó, dé... Si... Mi menor, Ré menor, Ó, sã... Tô... Então, nesse Ré menor aqui, Sã... Ó, sã... Tô... A palavra sã... Você vai usar o Ré menor numa parte e o Dó maior. No sã... Sã... Ó... No tô... Tô... Tem que ser o Dó. Então, vou fazer de novo. Ó, dé... Si... Fô... E já vai pro Fá. Dó... Ó... Tô... Dó... Ó... Do céu... Você tem que dar esse ataque aqui no Fá. Do céu... Vem... Do... Sei lá... Eu acho que na parte que eu toquei a música direta, eu não fiz isso. Eu deixei passar batido. Foi um erro meu. Mas aqui eu tô mostrando pra vocês, ó. Ó... Ó... Desce... Fô... Do... Do... Do céu... Ó... Fá... Dó... Vai ficar lindo. Fá... Céu... Do... Sei lá... Então, o que vai ter depois disso? Deixa eu agora aqui mostrar pra vocês. O que vai ter depois disso? É a segunda estrofe e terceira estrofe. Essa canção tem três estrofes apenas. E no vídeo aqui eu não vou mostrar por quê. Você aprendeu a tocar direitinho, aplicar os acordes, aplicar as passagens, usar a dinâmica do ritmo certinho na primeira estrofe, no refrão? Então, se você conseguir pegar como aprender a tocar a primeira estrofe, da mesma forma você vai conseguir aplicar a mesma didática nas demais estrofes dessa canção e qualquer outra música da harpa. Se for a melodia a mesma, você consegue pegar. Então, no vídeo a gente não vai mostrar, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, muito complicado até pra mim carregar. Mas eu espero que vocês tenham gostado da aula. Quero louvar a Deus pela sua vida que ficou comigo até agora. Quero pedir pra você que não é nosso inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude aí com a sua inscrição. É muito importante a gente ter aí o seu apoio. Ativa aí a notificação pra que o próximo vídeo, o próprio YouTube te comunique que a gente postou um novo conteúdo pra você não perder nenhum conteúdo. E compartilha com mais pessoas, coloque aí um comentário até pra eu saber direcionar melhor as próximas aulas, porque às vezes a gente também tá fazendo muito, tanto no automático que pode ser que alguma coisa deixe passar. Então, é muito importante o seu comentário também, porque muito vai nos ajudar. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.